Fala galera, estamos aqui novamente na Notas Conta, começando do 06, galerinha, você viu nos vídeos anteriores aí que a gente tava na batalha ali sobre as modificações, gastando ali os martelão, né? E o que que pega aqui, galerinha? Nós vamos fazer a modificação do martelão, galerinha, que é essa daqui, que vai aumentar acerto crítico, dano crítico e velocidade. Vai diminuir um pouco o dano e a durabilidade, só que não vai fazer muita diferença. E olha aqui, galera, a gente tem aí a opção de preencher automática ali, galera, preencher tudo, né? A gente não tinha essa opção, tinha que sempre ficar jogando um a um ali, ó. Então a gente vai apertar tudo na mochila, você pode ver ali, ó, que o pé de 50 tem 50, o pé de 30 tem 30, o pé de 32, 32, o pé de 8, o pé de 3, já tem tudo. Vamos preencher aqui, ó, maravilha! E finalizou! E a gente, vou pegar aqui, ó, acho que eu tenho um aqui, né? Um aqui e vamos, galera, ó, opa, não é que não, é na segunda opção. Então vamos modificar, tá? Essa aqui é a modificação que eu tava, né? E a gente vai pôr esse daqui, ó, que vai perder um pouco dano, mas vai ganhar velocidade e vai ficar muito top, tá? Muito show! Essa modificação, deixa eu já salvar ela, né? E agora a gente precisa, deixa eu ver aqui, ó, esse daqui, né? Seria bom depois pegar este, né? Pra ficar assim, mas enquanto a gente não consegue esse, vamos com este martelão aí, ó, muito top que vai ficar aí, galera, vamos ver o desempenho dele. Vamos pegar um item de cura aqui, ó, vou pegar 10, 10 negocinho de feijão e vou deixar eu tomar uma água aqui, ó, toma, toma duas águas aí e fechou, e fechou, galerinha! Vamos dar aquela farmadinha da hora do da hora e os cachorrinhos tá dormindo, não vou mexer com comida pra eles agora. Ih, tem item aqui, ó, deixa eu tirar esses itens aqui, ó, então aproveitar e já vou dar comida pro cachorro aqui, ó, e vamos partir! Vamos partir, vou colocar aqui no meu lootzão da bagunça, coloca aqui no meu lootzão da bagunça, já vamos pegar, deixa eu pôr esse martelão aqui, ó, aí meu personagem fica um pouco mais rápido, né? Porque tá é doido, tá é doido. Vamos colocar 3, ih, quero 3 carnes, 3, 3 carne, beleza, 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 e galera que não se esqueça de se inscrever se você tá perdendo algum vídeo desta série aqui, galera, que eu tô mostrando toda a evolução desta conta com várias dicas, tem playlist aí no canal, beleza? Vamos jogar aqui, ó, 18 minutinhos ali, dá tempo suficiente ali pra nós matar os zumbis e partir com a nossa motocona aí, ó, galera, agora a gente tem um traje nessa conta, pra gente, é, que a gente cansa um pouco de ficar vendo o visual normal das armaduras, né? Então o trajezinho ali já ajuda ali a ficar mudando esta visão e vamos aqui, galera, pra pedreira vermelha aí, ó, local de farm bom pra dar uma testada. Então, galera, chegamos aqui, né? Vamos lá, vamos lá, ó, ó como que ele tá bem mais rápido, ó, galera, que era uma arma que eu não gostava, né, pra ela ser bem devagar, ó, ó, agora ela tá da hora, galera, essa modificação aqui que deixa ela mais rápida, fica muito bom. Opa, 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 dá até pra gente fugir aqui, ó, beleza, beleza, achei que ia matar aqui, mas não matou, não matou, vamos aqui, ó, e o lobinho, ó, lobinho, a minha roupa aqui, ó, já tá ruim, mas vai dar pra ficar de boa aqui, que a gente não vai levar tanta porrada assim, né? Sem espero, sem espero, lá sem espero. Ó lá, vasculha, 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 vasculha aí, vasculha aí, beleza, ó, já vamos pegar esse bichinho aqui, ó, e sai fora, já sai fora, já vamos pegar aqui, ó, o segundo lutezinho, vou comer essas frutinhas, ele tá de boa, ó, mais feijãozinho pra nós, mais feijãozinho, ó, porrada em tu, ó, ô, peru, porrada em tu também, tá? Porrada em tu aí, ó, beleza, beleza, e vamos aqui, ó, vasculha, 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 beleza, 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 vamos aqui pra cima, o que que temos pra cá, o que que temos pra cá, ó, ó, o bichinho já vem cuspindo, ó, porradão, ó, porradão, ó, e vamos aqui, o que que temos pro lado de cá, vamos ver o visual da parada, ó, aqui já tá vindo o zumbi cuspindo, ó, não vai cuspir não, já era, já era, beleza, ó, vamos aqui, vamos aqui, porradão também, ó, ó, só na pança, só na pança aí, ó, já era, vamos aí, ó, cutucando isso daqui, beleza, beleza, e, ó, tem outro aqui, ó, ó, tô, 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 não, não fica uivando pra mim, não, vem uivar pra mim, não, ó, subindo, aqui não tem nada, vamos descer, ó, porrada, e porrada, só arrebentou ele todo, galera, ó, e a gente tirou a, 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 um pouco do dano, ó, mas é uma arma forte, ó, e ela dura, tá durando, ó, deixa eu pegar com a minha frutinha, né, eu tô esquecendo de pegar as frutinhas ali, ó, o lobo, ó, o lobo aqui, véi, esse lobo vai vir mexendo o saco, olha só, come essas frutinhas aí, ó, e o grandão, ah, esse grandão fica me vendo, ah, mentira, mentira que depois de eu limpar isso tudo ele vai vir, ah, não, aí é mentira, aí vacalhou, vacalhou, não, é bom fazer ele vendir nisso, eu já limpei pra gente fumar pra tudo, era só começar a farmar, aí sacaneou, né, pô, aí, aí doeu meu coração, né, eu nem vou lá farmar, porque agora essa arma não vai dar, isso não vai ser o suficiente pra limpar a localidade, pô, véi, que triste, hein, que triste, que triste, que triste, mas tá de boa, deu pra gente fazer o teste aí, galera, da, do, do racha, nossa, eu ia falar massa de serra, né, do racha cuca, perdeu um pouquinho a força ali, mas ficou rápido, então ele tá tirando mais dano pro segundo, né, que ele vai conseguir dar mais porrada do que dava antes, isso aí fica, faz com que a arma fique mais forte, mais de boa, mais de boa, vamos, vamos chegar aqui, ó, já taca aqui no meu loot da bagunça, ó, já tá até bem bagunçado, e a arminha aí, tá, não é uma arma que eu gosto de craftar, né, cadê aqui, ó, cadê, 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 e aí, não é uma arma que eu fico craftando, porque gasta 5 couro e 4 fita adesiva, fora que os ferros, né, mas o couro é fita adesiva aqui, que é o mais chatinho, né, então eu não crafto, tá, eu prefiro focar até um facão, né, mas aqui, ó, 12 couros, nossa senhora, aí nem crafto, é isso aqui, ó, mais 12 couros, mas são armas que a gente ganha bastante, né, é 5 couros, agora pá aqui, ó, crafto tranquilo, tinha que ter modificação de arma, pá pá, galera, deixe nos comentários, você achou, não se esqueça, link na descrição, tem meus outros dois canais, veja lá também, sou o Bota, te vejo nos próximos dias. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo, esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos, e esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos, o Kawai tá com uma promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo, e o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar Kawai pra ganhar dinheiro, você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando, lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria a sua conta, vai tá a moedinha lá na sua conta, lá você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro, você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolto e vamos ganhar dinheiro. E aí